Olá, boa noite. A gente abre o AL2 desse sábado falando da tentativa de assalto a banco que deixou 14 pessoas mortas na madrugada de ontem em Milagres, no interior do Ceará. Um dos seis reféns que morreram era alagoano e, segundo a polícia cearense, a quadrilha também praticava crimes aqui no estado. Seis das 14 pessoas mortas identificadas eram reféns, cinco da mesma família. Eles viajavam de Juazeiro do Norte para Serra Talhada, no Pernambuco, quando foram parados por bandidos na estrada. Todos transferidos para outro carro e morreram em Milagres, na troca de tiros entre polícia e bandidos. Vinícius de Souza Magalhães, de 14 anos, natural de São Paulo, estava com o pai, João Batista Campos Magalhães, de 49 anos, natural de Serra Talhada. Os dois voltavam do aeroporto de Juazeiro do Norte com parentes, que tinham acabado de chegar de São Paulo. Era a cunhada de João, Claudineide Campos de Souza Santos, de 41 anos, nascida em São José do Belmonte, em Pernambuco. O marido dela e o filho também foram mortos. Cícero Tenório dos Santos, de 60 anos, de Maceió, e Gustavo Tenório dos Santos, de 13 anos, natural de São Paulo. A sexta vítima, Francisca Edneide da Cruz Santos, de 49 anos, natural de Brejo Santo, vinha em outro carro, também parado pela quadrilha. A ação foi na madrugada, por volta de duas horas da manhã de sexta-feira. O alvo da quadrilha eram duas agências bancárias. O grupo armado com fuzis rendeu pessoas que passavam pela BR-116 e levaram reféns até os bancos. Um caminhão foi usado para bloquear o acesso dos carros na rodovia. Na cidade, foram surpreendidos por equipes da polícia. Houve intensa troca de tiros entre suspeitos e os policiais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, durante o tiroteio, cinco criminosos foram baleados e morreram no local. Outros dois foram atingidos por disparos, socorridos e morreram em hospitais. O oitavo suspeito morreu em um outro confronto com a polícia, no município de Barro. Outros oito foram presos. Eles foram autuados por integrar organização criminosa e roubo. Com o depoimento deles, a polícia espera chegar a mais integrantes da quadrilha. Além das prisões, os policiais apreenderam três armas de fogo, quatro veículos que estavam com os criminosos e outros dois carros que foram roubados na BR-116. O delegado responsável pelas investigações na região disse que não tem autorização para dar informações. O caso é acompanhado também pela cúpula da Secretaria de Segurança do Ceará, em Fortaleza. O que foi divulgado oficialmente até agora é que o grupo que se preparava para assaltar agências bancárias na cidade de Milagres já tinha praticado assaltos em outros estados do Nordeste e vinha sendo investigado pelas polícias do Ceará, Bahia, Alagoas e Sergipe. Segundo a polícia do Ceará, a quadrilha era formada por alagoanos e baianos. O alagoano Cícero Tenório dos Santos, refém que morreu na troca de tiros, a esposa dele e o filho foram enterrados hoje à tarde em São José do Belmonte, no sertão pernambucano.